Um anjo que caiu do céu só pra me amar Se for assim a decidir, eu vou te roubar pra mim Vou buscar respostas no ar, vou te levar pro céu, eu vou te amar Roubar um beijo seu que é só meu, sair pela cidade ao lado seu Cantar uma canção que fala de um amor, meu amor, nosso amor